Bem-vindos de volta! Vamos jogar Kingdoms of Amalur. Ok, estamos em uma área nova, vamos ver... Sem reagentes essa planta... Só isso que você vai falar? Ok, e aí? Os guardas, eu deveria ter trouxido outra botão. E além de rápida, é bem poderosa essa... Essa adaga. É até mais forte do que... Não é mais forte, mas é... Quase tão forte quanto um martelo. Então, vocês podem ter ideia de quão forte é essa... A adaga. Estou com um inventário cheio. Vou até mostrar. Bom, eu mostrei no vídeo anterior, mas... Sei lá. Qual foi a última vez que vocês assistiram? 53 de dano. Por exemplo... Minha melhor arma em termos de ataque... 58. Maravilha. Eu tenho alguns lixos. Deixa eu destruir. E vamos ver o que que tem aqui. Poção. Isso é muito bom. Tava precisando. E um escudo. Maravilha esse escudo. Maravilha esse escudo. Uh-oh. Preciso melhorar a finesse. Sendo que estou em zero. Hum, 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 hum. Ou seja, não é tão cedo que eu vou usar esse escudo. Possivelmente nunca. Poção. Maravilha. Sem surpresa que o Niskaru encontrou seu caminho a este lugar de poder. Tudo sobre essas ruínas é dedicado a este lugar. E no centro de tudo. É a pedra de destino. Com isso, a fey ensinou que a fey nos envia as respostas para os maiores mistérios da fey. Coloque suas mãos na pedra. E talvez possamos encontrar respostas para os seus próprios mistérios. O que é isso? Hum... Ok. Só que antes... Deixa eu pegar isso aqui. Handwrap of Remed. Que que é isso? Bom, eu consegui um... Ah... Que porcaria. Já descarto isso aí. Não vou precisar. Então, vamos ver essa pedra aqui. Já estou com o recorde cheio. Avancei na... Na quest principal. Recebi o codex do destino. A sabedoria que a fey usou para ajudar os primeiros feysfeiros entenderem a natureza da fey. Não você vê o que isso significa? O mundo está mudando? Que eu quebrei a sua pedra? Que o mundo está mudando? É perigoso? Não há grande plano Cosmic, apenas a liberdade e todos os perigos que vêm com isso. E isso significa que eu lhe dico. Espera, o que é isso? Hum, encrenca. Opa, encrenca da encrenca. Vixe. Ok, você é minha amiga ou apenas inimigo do meu inimigo? Enfim... Nossa, que estrago que essa daga faz, hein? Estrago contra vários inimigos ao mesmo tempo. Ah, parece que ela... Quem é você? Como sabemos que você não trabalha com a Tawala? Eu não me importo se você me confia. Eu estou muito mais interessada em seu amigo aqui. Em mim? Espero que não... Não no bom sentido, mas no mau sentido, que eu também estou interessado em você. Estou começando a pensar que esses dois Arthur não gostam de você. Agora, por que você acha que isso pode ser? Depois de tudo, alguém que pode mudar o sucesso do mundo, quem não gostaria de você? Como se... Como... Eles me encontraram? Ah... Quanto você ouviu? 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 Eu vi que entenderam meus destinos, estava explorando, vi entender meu destino. Ah! Sabendo que o futuro é para os mentes. Quem ouviu o final do livro antes do tempo? Escava sua atenção para o presente. Como aquele Codex que você encontrou? Nosso escala pensou que todos eles foram embora do mundo. Mas você é apenas cheio de surpresos. Boa sorte de entender isso. Isso é conhecimento feio. Eles nem têm uma língua escrita. A Estona é simplesmente imbedida com o que eles sabem. Não se veja para mortais. Como eu posso entender? Normalmente, eu sugere olhar em Issa. Mas as feias não são fãs de invasos. Mas não se veem tão triste. Mas ainda há esperança. Quando você está pronto, me encontre em casa de Ballads. Vamos no caminho. O que? Pode ser. Ah... Acho que é de item. Já peguei tudo. Ah, os caras não droparam tanta coisa. Então eu falo com você. Como podemos encontrá-los? Eu não confio em você. Eu não confio nela também. Como podemos encontrá-los? Ela disse que eles virem através de Dydon Hill, não é? Eles não pertencem a essas linhas. Então eles provavelmente deixaram um caminho mais amplo como um lado de Edna. Encontre-me lá e eu os traquei. Talvez nós possamos descobrir por que eles estão depois de você. Ou pelo menos como eles podem te encontrar tão facilmente. Eu tenho algumas regras finais para fazer antes de sair deste lugar. Boa sorte. Ok. Casa das Baladas foi adicionada ao mapa. É... Isso aqui... É uma porta... Pra... De volta pro mapa? Ou não? Ah... Pode ser essa quest... Por enquanto. Vamos só sair daqui. Acho que é por aqui que sai. Ou... Bom... Provavelmente isso aqui é um atalho, né? Eu posso cair daqui. Seria uma boa ideia. Parece que sim, mas... Calma que tem. Ou... Ok. Eu tenho coisa no lixo. Destroy. E... Consegui uma poção. Robes of Remed. Olha. Esse aqui eu preciso melhorar a minha Sorcery pra equipar. Mas esse aqui... É... Talvez eu já tenha e não saiba. Mas eu gostaria de ter um lugar pra guardar meus itens. Que eu não vou usar e... Penso que... Pode ser útil no futuro, né? Bom... Então... Vambora, mas... Acho que... Vou ter que andar um pouquinho. Pra chegar lá, né? Espero que sem batalhas. Chega de confusão. Ok. Não tive o meu desenho realizado, mas... Só uns lobinhos. Pronto. Rá! Nossa. Eu peguei o lobo... Que guia nas minhas costas com a adaga, hein? Bem apelou nessa arma. Bom... Só... Pelo sim, pelo não, né? Deixa eu salvar. Antes que aconteça alguma coisa. Beleza. Deixa eu só... Fazer isso aqui. Pra tirar do... A estrela desse inventário. Ok. Calma. Saída é pra cá, né? Beleza. Acho que sim. Certo. Então avançamos na quest principal. Mas eu vou... Sei lá. Vou... Procurar alguma saída de quest interessante por aqui. Mas bem, na verdade, eu... Só comecei a... Seguir essa quest porque... Fazia tempo que eu não... É... Ia... Pra... Quest principal, né? Então... Beleza. O que temos por aqui? Matar os... Xamãs. Ah. Parece interessante. Sem reagentes. Então vamos. Sem confusão por aqui. Ei, reagente? Não. Completinha. É... Se bem que eu tô tão ruim de química, não tenho muito... É... Muita coisa pra fazer com... Os reagentes que... Nossa, é longe, hein? Nem faz tanta... Tanto... Problema no ficar encontrando muito reagente. E você aí? Eu que te matei, você ainda tá aí? Enfim... Certo... Eu já vim por aqui... É... Se não me engano aqui... Era um lugar que eu fiz várias quests ao mesmo... É... Uma seguida da outra. Tinha um cara que queria que eu fizesse uma coisa... Depois queria outra... Ah... Acho que dá pra usar fast travel, não tá não? Não. Só deixa eu... Colocar uma para o local... Vão a pé, meu. Vão... Temos... Encrenca... E... Como diria o outro? Encrenca em dobro. Ok... E... Aqui vai ser bom eu... Usar a adaga... Eu preciso de... Velocidade... Enquanto esses caras... Vão... Vão... Nossa... É bem apelona... Eu... Peguei o cara... Ele vinha... Me atacar... Levou na cara... No lugar... Realmente essa adaga aí... Maravilha... É... Poção... Isso eu... Isso eu quero... Então deixa eu destruir isso aqui... É... Pensando bem... Uma coisa que eu deveria fazer... Era passar numa loja e comprar mais poção... E talvez... Me livrar de algumas coisas... Uh... Olha esse martelo... Deixa eu me livrar disso... Tudo aqui... É... Pode ser... É... Vai... Pegar... Poção... Isso... Bom... Eu vou cumprir... Essa quest... Depois eu volto pra uma cidade... Pra... Comprar poção... Vender... Armas que estão sobrando... E... Não vou deixar de ser... Tão... Cuidadoso... Vou vender esse hobby... Que eu tenho... Ah... Não... Vender todas as armas que... Não sejam de... Guerreiro... Porque... Eu não vou mudar pra mago... A essa altura do jogo... Né... Ok... Eu tenho... Eu tenho... Será que... Convém... Au... Tem um lobo... Au... Pera... Au... Au... Deixa eu... Enxergar melhor meus inimigos... Pô... Esse... O lobo achatou... Pronto... Me livrei dele... Deixa eu curar... Esse lobo tá dando trabalho... Pronto... Agora... Você... Vai! Eu não vou pular... Ah... Ah... Você... Vai! E vai! Uh! Ah... Ah! 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 Ah... Ah... Ah! Ah... Ah! 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 Não, não vou economizar não. Vou usar agora. Sabe por que? É provável que eu... Até eu tenha a próxima batalha mais difícil. Eu já... Eu já tenha recuperado a barra de record. Beleza. Tem que matar vários caras. Ok, bom. Mais um. Pelo menos já foi. Várias plantinhas. E isso aqui me leva para algum lugar. Cetro. Deixa aí. Tem um baú. 50%. Não, vamos... Aqui. Como é que... Nossa, agora deu branco. Espera aí. Como é que... Ah, ok. Feio de primeira. Ok, eu vou ter que... Me livrar de alguma coisa. Eu ganhei uma arma. Uma porcaria de uma... Great Sword. Não por ser o Great Sword. Por que ser... Porque é ruim. Um bracelete. Mas esse bracelete aí... Ah... Aqui. Ah... Eu preciso vender essas coisas. Certo. Então... Fast Travel... Para... Uma vila. Aqui não tem vila nenhuma. Então... Vou ter que ir mais longe. É... Que pena, né? Porque... Vários alvos aqui. Retornar para... Enconeg. Retornar para... Avicenna. Acho que... Aqui... Não, não. Espera aí, espera aí, espera aí. Fast Travel você tem que usar aqui. Delac. Não, 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 não. Delac não. Ah... Aqui. Aqui acho que vai ter uma loja. Acho que não. Não tem nada marcado no mapa, pelo menos. Mas... É aqui dentro? Bom, vamos ver. Não, não é aqui dentro não. É, vamos ver. Nada indica que tenha... Nada indica que tenha... Loja, mas... Enfim. Entreguei uma quest. Entreguei uma quest. Eu tenho algumas coisinhas para o meu nome. E... Você pode lê-las. E a caixa está livre para o seu uso. Quando quer que lê-las. Opa. Valeu. Então... Tem muita caixa aqui. Cama, hein? Então... Vamos ver. Não é que eu precise muito, né? Na verdade eu nem preciso de cama. Eu estou com o café cheio, cara. Olá. Olá. Ah, vamos embora. É lógico que é bom... Nada. E aqui só tinha isso, né? Nossa, deu um barulho de alguma coisa quebrando. Pensei que era... Treta, mas não é não. É... Acho que é... É... Efeito retardado. Enfim. E... Canrock. Algumas coisas são meio atrasadas no jogo. Você pega item e continua brilhando. O... O item ou o inimigo que você enfrentou. Ok. Deixa eu ver uma coisa. Aqui temos... Temos um marcador. Ah... E... Alquimia também. Você... Você... Shopping. Então deixa eu vender umas coisas... Consumíveis... Não, não é consumíveis. MISC. Expecionar. É isso aí mesmo. Vende os dois. Isso aqui. Não. Isso aqui não é pra vender. Isso. É... É... Uma... Mercadoria valiosa. Hum... Um livro. É... Não sei se... Esse item é usável. Esse aqui acho que não. Suspeito que não. É... Não vende. Mais alguma coisa. Isso aqui é pra fazer armas. Isso tudo? Nossa, quanta coisa, hein? Songbook. Item usável. Eu tenho várias, várias coisas que eu não faço ideia pra que que serve. Um... Eu sempre fico com medo de vender alguma coisa e depois descobri que... Não tem efeito. Ah, então isso aqui eu acho que eu posso vender. Ou não. Vende, vai. Pronto. Agora... Armas. Vou vender um dos martelos. Pode ser esse aqui. É... Não tem nada de tão interessante nesse martelo, então vende. Pode vender... Pode vender... Armas de mago. Eu não vou usar. Hobby. Hobby eu não vou usar. Até porque eu preciso de sorcery, né? Então vende. O que você precisa de mim? O que você precisa de mim? Mas eu quero agora... Poção de cura. Me ver tudo que você tem. Tudo que você tem. Nossa, eu tô bem de dinheiro, hein? Hum... Ok... Deixa eu ver. Mas... É... Pra fazer... Bom, deixa eu comprar essa Health Regen. Mas você não tem o... Eu não sei qual o nome disso. É o... Ah... Receita. Pra... Poção de cura. Bom, nem preciso. Valeu. Obrigado. Agora... É isso aqui que eu quero. Health Regen. Beleza. Eu posso fazer várias coisas. Várias dessas. É... Posso... Não... É... Nem tantas. É... Já que eu tô... Cheio... Coisa... É... Deixa eu até dar uma olhadinha no meu inventário... 63. É... Isso aqui... Ocupou mais espaço. Aí é que eu posso... Hum... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Deixa eu só... Fazer um pouquinho de vandalismo... Salvo o jogo... Pode ser aqui mesmo... Não tá aparecendo como... Vermelho... Então... Acho que eu posso chegar e pegar. Que eu preciso recuperar o li... Os livros desse tio. Ninguém me acusou de nada... Ninguém me acusou de nada... Eu acho que tá tudo beleza, né? Então... É isso. Beleza... Agora... O que eu queria fazer... Ah... Pera aí... Pera aí... Gossamer's... Não... Gossamer's End... Isso aqui é... Não... Não é... Ah não... É aqui mesmo... Ah... Ah... É aqui ó... Stash... Certo... Então ó... Guarda isso aqui... Não... Peguei coisa demais... Pega isso aqui... Guarda esse escudo aqui... Não... É muito... É muito sensível... Bom... O que mais? Eu sempre vou... Vou levar duas... É... Dequem... Fae Blade... E o Chacran... Já que tá aqui, né? Então... Já que eu não vendi... Como... Muito bem poderia ter feito... Fae Blade... Chacran... Eu sempre vou carregar... Dois... Itens... De cada coisa... Sei lá... Vai que eu vou pra uma... Pra alguma... Área... Ah... Sim... 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 Aí... Guarda... Guarda todas essas coisas... Que eu... Tenho medo demais de vender... É... É... Inclusive... Salva de novo... E deixa eu... Tentar usar... Ah... Aqui... É... É... Deixa eu tentar usar... Alguns itens... Itens... Usável... Não... Ok... Isso aqui... Ah... Não... Não... Isso aqui... Isso aqui... É... É... Isso aqui... Em voz... Tudo mais... Ler... Será que eu ganho alguma coisa lendo? É... 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 Definitivamente eu não vou ler tudo isso... Sei lá... No... No... No Skyrim... Você ganha coisas lendo... Livros... Aqui... Não sei se... Tem algum efeito... Mas vamos... Vamos ler tudo... Ok... Agora... Vamos... Guardar... Isso aqui... 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 Documentos... Não... Lockpick não... Vinho... Ah... Pode ser... Pronto... Agora eu estou bem leve... Né... Maravilha... Não vou ter mais problema... Então... Ah... Devia ter visto isso antes... Né... Hum... É... Aqui a gente pode fazer... Gemas... Pega isso aqui... Depois eu vou vender... Porque... Como... Eu... Sempre jogo... Gravando... É... Raramente... Eu... Eu... Pego esse jogo... Só pra... Pra ficar jogando... Descobrindo algumas coisas... Então... Tenho que aprender tudo... Enquanto gravo... E não posso ficar muito... Perder muito tempo com isso... Também... Mas aqui não tem lugar... Pra... Consertar... Mais um livro... É... Beleza... Então... Até agora... Eu não ganhei nada... É... Isso aqui é de alquimia, né? É... Alquimia... Até agora eu não ganhei nada... Além dos livros... Mas... Lê... E guarda... Perfeito... Agora eu preciso consertar minhas armas... Última coisa que eu vou fazer... Poderia até fazer em off... Mas... Aproveitando... Ou seja... Não vai ter muito mais coisa nesse vídeo... Então... Se vocês já quiserem... Pular pra outro... Sei lá... Fique à vontade... Eu só vou passar... Nesta casa aqui... Né? Silicon City... Isso aí... Eu... Preciso... Aqui eu posso consertar? Não... Isso aqui eu não conserto... Acho que eu preciso conversar com alguém... Pra consertar minhas coisas... Você eu acho... Não... Você não... Não... Eu acho que alguém aqui me conserta minhas armas... Nós... Agora... O que é que eu posso fazer? Não... Acho que... Você não tem nada que me interesse... Eu sou por você... ...poção... Talvez... Mas... Não precisa... Ah... Vamos ver... Só tem a forja, mas a forja não serve para consertar a arma. Bom, vamos ver o que podemos fazer. Great Sword. Large Steel Blade. Isso aqui, 56. Nada de tão emocionante. Não, não. Muito ruim. Bartelo eu não posso fazer. Ou seja, não posso fazer muita coisa. Não. Não. É, não adianta. É, não tenho nada para fazer. Bom, eu não queria consertar minhas armas, mas eu pensei que era aqui. E não era. Então, eu vou ficar por aqui em off. Eu faço isso e no próximo vídeo vamos seguir. É, acho que eu vou fazer alguma side quests, não sei qual ainda. Enfim, vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.